Gente, não sei se vocês já viram eu fazendo um bolo em cima do fogão. Ó, eu coloco a panela no fogo, tá vendo? E aqui tá dentro, tá as formas. Ó, aqui dentro tá as formas. Estou fazendo dois bolos. Aí já já, nos tanteaça, gente, é super rápido. Aí, eu tô fazendo dor, né? A massa deu pra fazer dois bolos. Aí, eu tô fazendo aqui. Aí, quando eles assarem, porque não pode tá abrindo, viu? E eu deixo no fogo alto mesmo. Eu deixo no fogo alto, não pode tá abrindo. Aí, quando os bolos assarem, eu venho mostrar pra vocês aqui. Que é verdade e é verídico. E assa mesmo. Quem já sabe dessa técnica, deixa aqui nos comentários pra me saber. Assando o bolo em cima do fogão. Dentro da panela. Não, acho que não.